Tudo bom, pessoal? Gravando de novo um vídeo num lugar diferente. A ideia dos vídeos agora vai ser essa, gravar cada hora num lugar, cada hora num ambiente, cada hora num restaurante, num estado, numa cidade diferente, pra trazer um pouco mais de informação, umas coisas um pouquinho variadas pra vocês. A ideia agora do canal é essa. Antes eu não podia fazer isso, em razão de alguns acordos que eu tinha com os meus sócios. Resolvi fazer de uma forma diferente, fazer aquilo que me dá mais vontade, mais paixão. Então eu acho que a gente vai trazer uma situação diferente, uma variedade maior de informação pra vocês. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre dois negócios de duas implantações que nós fizemos, e eu quero contar a história de cada uma delas pra vocês. Talvez a gente divida em dois vídeos, se isso fica muito grande, mas eu acho que vai dar pra fazer num só. Vamos lá. Primeira delas. Há uns três, quatro anos atrás, um cliente meu me procurou, e nós começamos a conversar sobre implantar um negócio pra ele nos Estados Unidos. Primeiro, a gente não tinha muita informação, ele não sabia o que ele queria fazer, o que acontece com muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, e a maioria delas não sabe por onde começar, porque é uma cultura diferente, um país diferente, uma língua diferente, costumes diferentes, compras diferentes. Se você for num mercado no Brasil, por exemplo, ele vai ter produtos que muitas vezes são diferentes dos produtos que você tem nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, cada um tem a sua cultura regional, e essa cultura regional impacta, obviamente, na questão de costumes, na questão de consumos. E nós, durante muitas conversas que nós tivemos, eu acredito que foram umas cinco ou seis conversas, ele virou pra mim e falou, poxa, mas o que você acha que pode vender em qualquer lugar? Uma coisa simples, né? Eu gosto de coisas mais simples, de fácil administração, que não requer a muito treino, muita participação da pessoa, que seja algo mais instintivo, algo mais simples. Enfim, nós chegamos à conclusão, numa conversa que nós tivemos, eu sugeri a ele, falei, ó, vamos fazer um brainstorming aqui, vamos pensar numa situação de que o que você consome todos os dias? Ah, arroz, feijão, pasta de dente, papel higiênico, toalha, e dentre muitas coisas, nós chegamos à conclusão de roupa de cama. Foi uma brincadeira de, ó, o que você faz? Eu gosto de dormir todo dia. Ah, então você, roupa de cama, roupa de cama, você usa, vamos buscar roupa de cama e vamos analisar o mercado de roupa de cama. Nessa história de pesquisas, nós descobrimos que existem N fábricas no Paquistão e na China, tá? Eles fabricam muito essa questão de tecidos, tecidos de altíssima qualidade, tecidos que muitas vezes são muito mais baratos do que no Brasil e com uma qualidade muito boa. E nós começamos a fazer esse tipo de montagem de grade. Chegamos à conclusão de que se nós comprássemos uma parte do Paquistão, uma parte da China, misturássemos, fizéssemos um mix de produtos dentro da empresa dele, ele conseguiria fornecer isso. Resumindo, três anos depois, ele tem, são 14 quiosques, se eu não me engano, em vários shoppings dos Estados Unidos. eles fazem venda de lençóis, roupa de cama, fronha para travesseiro e algumas coisinhas de cheirinhos que eles colocam para poder fazer nessa questão de cama, mesa e banho. Hoje, eles têm um faturamento muito bom, muito bacana, eu pedi autorização para ele para contar a história dele, mas ele pediu que eu não divulgasse números, mas isso é uma coisa muito bacana que de repente pode servir de norte para vocês. Às vezes coisas simples podem servir como uma base para vocês ampliarem e crescerem bastante. Tá bom? Segundo negócio que eu quero falar para vocês é o mercado pet. Muitas pessoas me perguntam se o mercado pet nos Estados Unidos é bacana, se dá dinheiro, se vale a pena, se tem estrutura realmente ou não. Vou responder para vocês agora. Você manter um animal dentro do território americano é caro, tá? Porque você precisa ter as vacinas, o condomínio vai te exigir essas vacinas. Quando você vai passar pela associação do condomínio, a associação do condomínio anualmente vai pedir para você fazer a apresentação das vacinas do seu cachorro. Alguns não permitem cachorros maiores, outros não permitem cachorros barulhentos. Eu já vi situações em que algumas pessoas acabaram sendo expulsas do condomínio porque o cachorro latiu o dia inteiro, incomodava os vizinhos. Então isso aqui nos Estados Unidos é uma situação mais delicada, vamos dizer assim. E as pessoas costumam realmente investir nos cachorros. Então você vê muitos lugares, pet shops, grandes pet shops, pequenos, escolinhas de cachorro. A minha cachorra fica numa escolinha. Para mim foi um negócio sensacional porque realmente ela é super educada, ela não bate, não faz barulho, só faz as necessidades dela no lugar certo. Para mim foi excelente isso. Existem realmente lugares especializados em fazer esse treinamento e esse adestramento dos cachorros. O grande pulo do gato nessa situação é que a maioria dessas pessoas, ela cria, a maioria das pessoas que tem animais, na verdade, elas criam um amor muito grande pelo animal e tratam como se fossem realmente filhos. Então eles compram roupinhas, compram brinquedos, cada vez que você sai a criança, muitas vezes o filho fala poxa, posso pegar um brinquedo para o cachorro? Isso acaba movimentando um mercado gigantesco. Se vocês olharem os números de brinquedos que são vendidos hoje no Amazon de brinquedos de cachorro, vocês vão se assustar com o volume. Grande parte desses brinquedos está vindo da China. Eu levantei isso aí para um cliente meu e grande parte desses brinquedos hoje para cachorros e gatos estão vindo da China. É um mercado sensacional. Eu tenho hoje um cliente meu que fez uma implantação de distribuição. Ele não vende no varejo, ele só vende atacado. Ele traz da China e faz distribuição desses produtos para diversos pet shops, diversas lojas, diversas escolinhas e acaba tendo um resultado muito bacana. Então, você que pensa em fazer alguma coisa no mercado pet, com certeza absoluta, pode ser uma oportunidade muito bacana, principalmente se você souber escolher direitinho a cidade para a qual você vai. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. sugestões de novos vídeos são sempre muito bem-vindas. A gente acaba respondendo as coisas às pessoas, trazendo conteúdo novo, lugares que a gente possa visitar. Deixe escrito aqui também, com certeza absoluta. A gente viaja muito, com certeza absoluta. Vai ser bacana também gravar e gravar uns vídeos nesses outros lugares. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.